Olá, querido irmão, querida irmã. Aqui eu vou fazer um compilado de orações pra você que está passando por um momento de provações, de batalhas espirituais, pra você que está se sentindo enfraquecido na fé, pra você que está voltando à igreja, então você entrou em guerra espiritual e está difícil sair dela. Então, aqui tem um compilado de orações que vão te dar respaldo pra você sair desse momento de grande dificuldade e vencer esses obstáculos em nome de Jesus. Aqui nós temos oração de confissão e renúncia, oração de quebra de maldições, oração de libertação, oração de purificação e oração de consagração a Jesus. Esse compilado, ele foi feito pensando que cada um de nós não é nada sem a presença de Jesus. Muitas vezes nós rezamos, 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 mas as dificuldades continuam. A gente reza o terço e as dificuldades continuam, porque a gente precisa fazer a oração certa, a gente precisa fazer a oração de renúncia todos os dias, a oração de libertação todos os dias, de purificação todos os dias. Então, eu peço pra que você ouça esse compilado de orações que nós vamos fazer junto todos os dias. Depois de apenas poucos dias, você mesmo vai perceber que as coisas já começam a melhorar, que o ambiente da sua casa fica mais leve, que as provações no trabalho ficaram bem melhores. Então, eu peço que você acompanhe com fé nesse momento. Essas orações foram retiradas do livro Orações Selecionadas por Cura, Libertação e Intercessão. Primeira oração nós temos, aqui a oração de renúncia do mal e renovação das promessas do batismo. Senhor Jesus, por esse sinal da cruz, façamos o sinal da cruz na testa, na boca, no peito, sobre os dois olhos e sobre os dois ouvidos também. Todos nós, nossos familiares e nossos bens, no seu amor, no seu poder e no seu sangue, para que o inimigo não nos possa prejudicar. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, pelas suas cinco chagas, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, levante a sua mão em sinal de juramento. Eu renuncio a Satanás, autor de todo o mal, de todo o pecado e de toda a mentira. Eu renuncio a todo o espírito de impaciência e de raiva, de ressentimento e mágoa, de tensão nervosa e agressividade, de juízo temerário e presunção, de ira e ódio, de fofoca, mentira e calúnia. Eu renuncio a todo o espírito de desânimo e tristeza, de melancolia e solidão, de fracasso e frustração, de desconfiança, do amor de Deus e do próximo, de auto-rejeição e auto-condenação. Eu renuncio a todo e qualquer espírito de medo, medo de Deus e de Satanás, medo das pessoas, dos animais e das coisas, medo do futuro, da doença e da morte, medo de altura e do escuro, medo de acidente e de assalto, medo de perder a minha imagem e prestígio, medo de falar em público e testemunhar o seu Evangelho, medo de perda de um familiar e da condenação eterna. Eu renuncio a todo o espírito de complexo e auto-piedade, de ansiedade, angústia e preocupação, de traumas e doenças. Eu renuncio a todo o espírito de desequilíbrio emocional e psíquico e autodestruição. Eu renuncio a todo o espírito de vingança, a todo o desejo de fracasso e morte de meu irmão, a todo o espírito de injustiça e exploração da pessoa humana. Eu renuncio a todo o espírito de revolta contra Deus, contra meu irmão e contra mim mesmo, não aceitando as minhas fraquezas. Eu renuncio a todo o espírito de avareza, apego ao dinheiro, coisas, pessoas ou cargos. Eu renuncio a todo o espírito de gula, droga e fumo, a todo o espírito de alcoolismo, blasfêmia e sacrilégio. Eu renuncio a todo o espírito de ciúme e inveja, de preguiça e hipocrisia, de fingimento, falsidade e adulação. Eu renuncio a todo o espírito de palavrão e piada, de sexo e luxúria, de masturbação e fornicação, de prostituição e adultério, homossexualidade e lesbianismo, de orgia e de farra. Eu renuncio a todo o espírito de autossuficiência e egoísmo, de vaidade, orgulho e status, de materialismo e consumismo, de ambição e poder, de furto e roubo. Eu renuncio a todo o espírito de superstição e descrença, de dúvida e confusão religiosa, de horóscopo, sortismo, cartomancia, controle da mente, pirâmide, meditação transcendental. Eu renuncio a todo o espírito de idolatria e falsas religiões, de seixonoie, igreja messiânica, de esoterismo, maçonaria e rosa cruz. Eu renuncio a todo o espírito de magia negra e bruxaria, de espiritismo e umbanda, de macumba e saravá, de xangô e mesa branca, de candomblé e congá, de curandeira e benzedeira. Eu renuncio a todos os espíritos e espíritos guias que invocaram sobre mim toda a herança de falsas religiões que trago dos meus antepassados. Eu renuncio a toda a invocação do espírito de Exu e Ogum, de Oxóssi e Emanjá, do espírito do caboclo e do preto velho, do espírito do índio, sete flechas, pomba gira, do espírito de Tranca Rua e São Jorge, do espírito de Cosme e Damião, do espírito de São Cipriano e a todos os outros. Eu renuncio de todo o coração a todo efeito, de batismo, consagração ou cruzamento feito da minha pessoa ao espiritismo, à magia negra ou a outra falsa religião. Eu renuncio a todos os remédios, passes espíritas, cirurgias e tratamentos feitos em centros espíritas, a todos os trabalhos e despachos, maldições ou pragas, maus olhados que lançaram sobre mim ou minha família. Eu renuncio a todos os objetos supersticiosos que trago comigo ou tenho em casa. Eu renuncio a toda revista e filme pornográfico e a toda literatura, filmes, músicas, contrários à sã doutrina da salvação. Eu renuncio a todo o espírito do mundo e a todo o modo de viver não cristão. Eu renuncio a todo o espírito mal do qual tenha sido libertado, que vá aos pés de Jesus para que ele disponha dele. Eu proíbo a todo o espírito mal que tenha deixado, que tenha me deixado, que torne a mim para me prejudicar. Obrigado, Jesus, porque você me libertou. Jesus Cristo é meu único dono e Senhor. Deus é meu Pai, Maria é minha mãe. Agora você deve responder, creio. Crees em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crees que Jesus Cristo é o Filho do Pai e morreu para te salvar? Creio. Crees que o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho habita em teu coração? Creio. Crees que a Igreja Católica é a única e verdadeira? Creio. Crees que és membro vivo desta Igreja? Creio. Crees que é responsável por seu nome e expansão do seu reino? Creio. Crees que devemos ajudar preferencialmente os mais pobres? Creio. Crees que a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo? Creio. Crees que a palavra de Deus alimenta, liberta, cura e garante o perdão dos pecados? Creio. Crees que Deus, sendo amor infinito, não criou o inferno? Creio. Crees que cada um busca o inferno quando, livre e conscientemente, se afasta de Deus? Creio. Crees que Jesus Cristo condena o amor livre, as relações pré-matrimoniais, o aborto, o meretrício, o divórcio? Creio. Crees que todos os males, mortes, doenças, guerras, não provém de Deus, mas do abuso da nossa liberdade? Creio. Crees que de todos os males, até do pecado, quando arrependido e confessado, Deus tem o poder de tirar um bem a maior? Creio. Amém. Agora nós vamos para a próxima, que é a oração de quebra de maldição. muito importante para quem tem, quem sofre de perseguição dos espíritos, seja por ato próprio ou deixado por familiares. Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho para Deus que morreste na cruz por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizeste por mim, eu creio que as reivindicações de Satanás contra mim estão canceladas em Tua cruz. E assim, faça-se o sinal da cruz. Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a Ti e me comprometo a servir-Te e a obedecer-Te. Nesta base, eu tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que de alguma forma tenha vindo à minha vida, quer por meus próprios atos, quer por atos de minha família ou de meus antepassados ou de alguma coisa a mais que eu não esteja a par. Onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora, Senhor. Recuso-me a submeter-me a elas por mais tempo e no nome do Poderoso Jesus Cristo, Filho de Deus, façamos o sinal da cruz, tomo autoridade sobre todas as forças do mal que me atormentam. Desligo-me delas e liberto-me totalmente do Seu poder. Eu invoco o Espírito Santo de Deus a invadir meu ser e a fazer minha libertação e desligamento do mal inteira e realmente, como somente o Espírito de Deus pode fazer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Rezemos um credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilates, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu os céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Agora vamos para a oração de libertação. Para você que se sente amarrado em algum ponto da sua vida e aquilo não consegue ir para frente, você não consegue melhorar, possivelmente você esteja precisando de uma oração de libertação, que deve ser feita todos os dias e com muito amor a Deus. Comecemos. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, vós sois Pai. Nós vos pedimos, pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno que os tornou seus escravos. Vós, todos os santos, vinde em nosso auxílio. Da angústia, da tristeza, da obsessão, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Do ódio, da fornicação, da inveja, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúme, de raiva, de morte, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todos os pensamentos de suicídio e de aborto, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Da divisão da família, de toda a amizade que nos afasta do bem, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de malefícios, de feitiçaria, de bruxaria e de qualquer mal oculto, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Ó Senhor, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, a libertação de todas as maldições e a graça de gozarmos sempre da Vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Rezemos um Pai nosso, Amado Maria e Glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora iremos para a oração de consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Na consciência do meu nada e da vossa grandeza, misericordioso Salvador, me prosto aos vossos pés e vos rendo graças pelos inúmeros favores que me havéis concedido a mim, ingrata criatura, em especial por terdes me livrado por intermédio de vosso preciosíssimo sangue da maléfica tirania de Satanás. Em presença de Maria, minha boa mãe, do meu anjo da guarda, dos meus santos patronos, de toda a corte celeste, me consagro, ó bondosíssimo Jesus, com sincero coração e por livre decisão ao vosso preciosíssimo sangue com o qual vós livrastes o mundo inteiro do pecado da morte e do inferno. Prometo-vos com o auxílio da vossa graça e segundo as minhas forças despertar e fomentar quanto em mim estiver a devoção ao vosso preciosíssimo sangue, preço de nossa salvação a fim de que o vosso sangue adorável seja por todos honrado e venerado. Quisera eu, por este modo, reparar minhas infidelidades para com o preciosíssimo sangue e oferecer-vos igualmente a reparação por tantos sacrilégios cometidos pelos homens contra o preciosíssimo preço da sua redenção. Oxalá eu pudesse fazer desaparecer os meus pecados, as minhas friezas e todos os desrespeitos com que vos ofendi, ó preciosíssimo sangue. Vede, ó amantíssimo Jesus, que vos ofereço o meu amor, a estima e a adoração que a vossa Mãe Santíssima, os vossos apóstolos fiéis e todos os santos renderam ao vosso preciosíssimo sangue. Eu vos rogo que irás esquecer-vos das minhas infidelidades e friezas passadas e perdoeis a quantos vos ofendem. Aspergi-me, ó divino Salvador, e bem assim a todos os homens com o vosso preciosíssimo sangue, a fim de que nós, ó amor crucificado, desde agora e de todo o coração, vos amemos e dignamente honremos o preço da nossa salvação. Amém. Senhor, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós. Senhor, muda toda a nossa vida, mexe com a nossa estrutura, faz, Senhor, uma bagunça divina na nossa vida, que tudo aquilo que estava engessado, as ideias fixas de uma maneira que a gente não conseguia enxergar que estava errado. Senhor, vem e nos liberta de tudo isso. Derrama o seu sangue e a sua água sobre todos esses pecados. faz de nossa vida, Senhor, segundo a vossa vontade. Oração de purificação, parte final. Eu, agora digo o seu nome completo em voz alta. em nome de Jesus, faço o sinal da cruz. Ordeno que saiam de mim, de minha casa, de minha família, cônjuge, filhos e dos meus amigos de comunidade, vizinhos, todas as forças espirituais do mal que possam ter nos contaminado e ordeno que vão se prostrar aos pés da cruz do Senhor Jesus e os proíbo de voltar. Que saiam também agora toda a fúria do inimigo e todo o dardo inflamado lançado contra nossos bens materiais, contra nosso organismo físico, contra nossa mente ou nosso espírito. Neste momento, Senhor Jesus, eu me lavo com o teu sangue preciosíssimo e também lavo nele todas as pessoas que comigo convivem. Teu sangue seja para nós cobertura e proteção e que o Divino Espírito Santo renove em cada um de nós a sua unção, sua força e seu poder. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria e dos seus anjos e santos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Faça-se o sinal da cruz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu próprio veneno. Meu irmão e minha irmã que essa oração tenha sido para você uma dose daquilo que Jesus tem para nós. Daquilo que Jesus prometeu para nós. Ele prometeu felicidade. Ele prometeu abundância. Ele prometeu um espírito leve. Então, que nós façamos por merecer. Todos os dias ouça essa oração enquanto você vai ao seu trabalho põe o MP3 para tocar. Você vai seguindo. Você vai orando junto. E repasse aos seus amigos para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível. Fique com Deus, com a Virgem Maria, com São José e que o seu anjo da guarda jamais se afaste de você. ouçam o dê e a